So close and near, perfect look Voltamos a apresentar Via da Mola Olha só, nós estamos aqui na Nil, que está com uma promoção especial durante algum tempo, mas corra, porque isso não vai durar para sempre, e é uma promoção que realmente vale a pena. Se você está reformando, redecorando sua casa, ou pensando em mudar alguma coisa na sua casa, é o momento. Por quê? Porque todo showroom, assim como todos os produtos que tem aqui, você quer, por exemplo, uma cozinha, onde a gente vai estar mostrando hoje. Essa cozinha você pode montar, ela, você tem 30% de desconto em cima desse orçamento, e ainda pode parcelar em 24 vezes. É presente de Natal, é isso mesmo. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Anderson? É isso mesmo, é 30% de desconto e ainda em 24 vezes. É, nós estamos mantendo essa promoção aí, até para trazer o cliente, que ele conheça a loja, para que ele venha conhecer o nosso trabalho, o nosso produto aí. Então é uma promoção para atrair as pessoas mesmo. Exatamente, a gente quer que eles venham, né? Para conhecer a linha de trabalho da Nil. Aproveitando aí final de ano, né? Então eu acho que é um bom desconto aí, um parcelamento legal também em 24 vezes. É um super desconto e um parcelamento também. Eu acho que dá para o pessoal estar aproveitando bem. E, Roberto, alguns dias atrás a gente mostrou, mas vamos relembrar, vocês fazem o que na casa? Toda a casa? Nós fazemos qualquer ambiente, desde o cliente precisar de lavabo, banheiro, home theater, cozinhas, dormitórios, closet. Toda a casa? O que precisar de modulado, de móvel planejado, vocês fazem? Toda, toda essa parte, né? Nós temos aí profissionais qualificados, roda de família. Ah, isso que eu ia te perguntar. Se a pessoa não tem um profissional, porque às vezes as pessoas têm um arquiteto, um design interiores, mas às vezes não tem. Se a pessoa não tem, por exemplo, quer produzir essa cozinha, vocês medem, dão... Fazemos, fazemos todos os trabalhos, layout e distribuição, para ver praticidade, funcionabilidade, né? Aliado, é uma beleza, um ambiente que fique com um certo requinte aí, que fique bonito. Nós fazemos toda essa parte aí, temos possibilidades de estar atendendo o cliente sem dificuldade. Muito bem. Agora vamos falar dessa cozinha aqui. Eu percebi aqui algumas coisas, até que eu queria comentar. A frente dela é um material. Aí aqui eu estava passando a mão, dava a impressão que é vidro e não é. É, ele não é. Mas ele tem um efeito de vidro... Ele é um laca AD, que nós chamamos, né? Ele não é aquele laca que é uma pintura, mas ele fica muito próximo do laca, né? Nós temos também o laqueado, que é uma pintura, né? Mas isso aqui cai o custo. Esse aí ele diminui. E aí aqui atrás você tem lâminas, é isso? Lâminas temos, é. Essa aqui é uma opção, né? Nós temos várias outras lâminas aí. Até você separou aqui, eu gostaria de mostrar essas... Essas lâminas aqui. Isso aqui são algumas opções que você pode estar optando para fazer a cozinha. Exatamente. Isso aqui é toda trabalhada, parece tecido. É, ela lembra muito um linho, né? Isso, isso mesmo. Ela tem uma textura. E essa aqui já é uma madeira. É, essa aí nós usaríamos mais em tamponamento, né? Então se tu, por exemplo, usa frentes dessa lâmina aqui com tamponamento nessa, né? Dá uma junção boa, né? Tá, e aqui tem diversas opções. Tudo isso aqui são possibilidades. Isso, são possibilidades. Temos mais, né, linhas, né? Aqui são algumas que nós separamos. E essas outras peças aqui? Isso aqui são lacas? É, essas aqui são a laca daí. Ela já é diferente daquele laca D que eu te falei. Isso aqui já é uma pintura, né? São cores um pouco mais ousadas aí. Mas também tem branca. Dá para se trabalhar com o branco, né? Tem chumbo também. Mais moderna, temos aqui uma laca, uma tonalidade mais marroma, onde tu pode trabalhar junto com as lâminas também, né? Não tem necessidade de ser. Isso aqui seria mais um detalhe, né? Mas isso aqui tudo é uma opção. Vocês desenham tudo isso? Nós fazemos o planejamento e aí a pessoa vem... Sugerimos algo que achamos interessante dentro do que o cliente gosta e o cliente também pode vir aqui e tal, tem lance. E isso aqui é uma ilha que está se usando milha agora e junto vocês acoplaram como se fosse uma mesa para fazer lanche e pequenas refeições. Exato. Temos o home cook, né? Tu já coloca a cozinha junto com o home cook aqui e mantém toda a família no ambiente aí. Cozinha ao mesmo tempo, assiste televisão. Acho que fica interessante. Claro que fica. É um ambiente bonito, sempre mais gostoso e mais interessante de você ficar. Bom, a gente vai conferir mais algumas imagens aí de home theater, de quarto, enfim, de uma série de produtos, mas como o Robertson falou, eles produzem tudo o que você precisar. De um lavabo até o seu quarto, o seu closet, a cozinha super bonita como essa que você vai conferir em algumas imagens aí, variando o modelo, o estilo, as lâminas, os puxadores, tudo isso fica a seu critério. Isso aqui é um showroom, é uma ideia para mostrar para os clientes daquilo que a Niu é capaz. E com essa promoção de 30% de desconto, eu falo e dou ênfase nos 30% porque é um super desconto. Sim. 30% de desconto é para a vista e eles estão parcelando isso em 24 vezes. E essa linha de imobiliário também é outra vez, agora que me ocorreu, eu estou vendo uma mesa preta aqui super bonita, isso é uma linha de complementação, mas que vocês também vendem. Trabalhamos. É uma linha da Erval, né? É uma linha aí onde os produtos são muito bons. Nós temos aqui para completar os ambientes, mas podemos estar vendendo para os clientes, né? Tem poltrona, tem mesa, sala de jantar, cadeiras. Temos poltrona, mesa, sofás, tapetes. Então, todos os produtos que estão aqui fazem parte do showroom e podem ser vendidos. Exatamente. Muito bem. Então, se a pessoa não tem um profissional, ela pode vir até aqui, vocês vão até a casa e fazem o layout, fazendo isso sem custo nenhum. Sem custo. Muito bem. Então, você fica com mais algumas imagens aí. Se você está pensando, é a hora de você se decidir. Porque até fazer o layout, fazer tudo isso, encomendar, montar, já pega a reta de final de ano. E você tem um presente da Niu com 30% de desconto e ainda parcelado em 24 vezes. Robertson, obrigado e sucesso no trabalho de vocês. Obrigado, senhor.